E a Caixa Econômica Federal decidiu acordar nesse mês de julho e também nesse início de agosto em relação à liberação da função crédito para vários clientes. A gente sabe que no G5 dos bancos tradicionais, a Caixa Econômica Federal era o pior banco para liberar linha de crédito para clientes. Dificilmente você conhecia alguma pessoa que tinha cartão de crédito na Caixa. E após o grande número de bancos digitais e também a grande facilidade para conseguir crédito nos bancos tradicionais, a Caixa Econômica Federal decidiu acordar e liberar a função crédito para vários clientes. E muitos clientes estão conseguindo até dois cartões de crédito com limites acima de R$ 1.000. É o que vou te mostrar nesse vídeo. E na sequência, irei falar também a respeito da carteira digital PicPay, que agora está unida juntamente com o banco original e continua liberando limite para vários clientes. Então fica comigo até o final desse vídeo, que vou compartilhar de forma rápida essas duas informações, que eu tenho certeza que é de grande utilidade para você, principalmente se você gosta do assunto relacionado a cartões de crédito, empréstimos e banco. E se isso for útil para você, já aproveita aqui abaixo para deixar seu like e comentar se você já tem algum cartão de crédito da Caixa e qual foi o valor liberado de início. Olá pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Aqui quem fala com você é Silveira. Seja todos bem-vindos e muito obrigado a você, que já é nosso parceiro aqui do canal, você que é inscrito, que está sempre acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado. E lembrando que se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar em trás de conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, vem comigo conferir as informações a respeito da Caixa Econômica Federal, que está liberando nesse final de julho e também nesse início de agosto limite no cartão de crédito para vários clientes. A gente sabe que no G5 dos bancos tradicionais, a Caixa ficava em último lugar por conta da difícil aprovação nos cartões de crédito. Era muito raro você conhecer algum cliente que tinha cartões de crédito da Caixa, né galera? Realmente os clientes que tinham cartões de crédito da Caixa eram aqueles alta renda, né? E agora a Caixa Econômica decidiu facilitar devido ao grande número de bancos digitais que estão oferecendo vários produtos como cartões de crédito, empréstimos e também os seus concorrentes, né? Os bancos tradicionais que estão com facilidades enormes em relação a empréstimo, cheque especial, cartões de crédito, financiamento de imóvel, veículos e muito mais, né? Então a Caixa decidiu ficar mais flexível em relação às linhas de crédito. E sem enrolação, tá aí na tela pra você, esse cliente aí da Caixa Econômica Federal conseguiu um limite no cartão de crédito de R$1.100. Como vocês podem ver aí, saldos e limites deste cartão, vencimento todo dia 28, limite de crédito para compras R$1.100, limite de crédito para saques R$330 e o saldo disponível para compras R$1.100. E o próximo print, né? Esse cliente aí da Caixa também recebeu a notificação via SMS que fala o seguinte, Caixa, solicitado o cartão Elo Mais Sim, limite de R$3.000, com SMS e avaliação emergencial de crédito. Enfim, galera, como vocês podem ver aí, teve esses dois prints de pessoas que foram aprovadas por esses dias nos cartões de crédito da Caixa, né? Muita gente está solicitando através do próprio aplicativo, tá galera? Você vai entrar no app da Caixa, você vai atualizar o aplicativo caso esteja desatualizado, e aí você vai na aba cartões, em seguida lá no finalzinho você vai procurar a opção, né? Para estar atualizando seus dados e solicitando o cartão de crédito. Sem falar que você vai ter que dar permissão também, né? Para o SCR, para o sistema do Banco Central consultar seus dados e muito mais, tá? É só seguir o passo a passo que vai dar super certo. Caso contrário, se der alguma falha no aplicativo, você não conseguir finalizar o procedimento, tem também a opção de WhatsApp, tá? Onde você vai clicar e na sequência você será direcionado para o próprio WhatsApp da Caixa, que te responde aí, galera, no mesmo dia, tá? Lembrando que o atendimento Caixa pelo WhatsApp é das 8 às 16 horas. Então nesse período, você vai estar entrando em contato pelo WhatsApp, tá? Pode ficar tranquilo, galera, que é super seguro. É direcionado diretamente do aplicativo da Caixa para o WhatsApp, tá? Não tem risco de golpe. E posteriormente, o atendente vai te solicitar alguns documentos necessários, né? Como o RG, frente e verso, comprovante de renda e também o comprovante de residência, ok? Basicamente, esses são os três documentos solicitados para você estar tentando aí o cartão de crédito da Caixa, ok, galera? Aí você deve se perguntar, ah, Silveira, mas eu não trabalho de CLT, né? Eu não tenho minha carteira assinada. Eu não tenho como comprovar minha renda. Como eu faço? Então você vai entrar em contato com o atendente e perguntar se você pode estar enviando os três últimos comprovantes de movimentações da sua conta, né? Da conta principal, ok? E aí, se ele autorizar, você pode estar enviando. Lembrando também que a declaração do imposto de renda, ela vale, tá, galera? Como comprovante de renda. Você pode estar anexando juntamente aos documentos e enviando pelo WhatsApp. Lembrando que a resposta, ela sai no mesmo dia, tá? Quanto mais cedo você mandar, mais rápido será o retorno aí com a notificação do cartão de crédito, ok? Bom, pessoal, e outra informação que eu tenho para compartilhar com vocês é a respeito do cartão de crédito PicPay, que mesmo em parceria com o banco original, né, as duas contas unificadas no mesmo aplicativo, ele ainda assim continua aumentando e liberando a função crédito para vários clientes, tá? Então, continua aí fazendo a movimentação na sua conta PicPay e também a movimentação no cartão de crédito. Inclusive, vou trazer depois um vídeo aqui mais detalhado a respeito de uma tarifa que o PicPay vai começar a cobrar, tá? De alguns clientes, se eu não me engano, que não estão fazendo movimentação na conta, tá, galera? Então, fique atento aqui no canal, porque logo, logo irei trazer esse vídeo com essa informação completa, ok? E hoje, mais inscrito aqui do nosso canal, que foi aprovado também na função crédito do PicPay, com limite inicial, como vocês podem ver na tela, de R$600, tá? Ele me falou que já tinha mais de ano que fazia movimentação na conta, comprava no débito, porém, não conseguiu nada de crédito. E agora, por esses dias, ao entrar no aplicativo novamente, ao fazer a atualização, né, após a unificação aí do PicPay juntamente com o banco original, ele observou que tinha disponível para ele, para estar ativando a função crédito. Foi lá, fez o procedimento, né, ativou a função crédito, e acho que com dois dias, mais ou menos, chegou a notificação que o limite dele havia sido liberado, como vocês podem ver aí na tela, foi um total de R$600,00 na função crédito de limite inicial para esse cliente. Então, para começo tá bom, né, o cartão PicPay, vem na bandeira MasterCard, você não paga no Idade, e ainda pode fazer PIX utilizando o cartão de crédito na própria carteira PicPay. Então tá aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje a respeito dos cartões de crédito Caixa, que estão sendo liberados para vários clientes com boa facilidade, ok? Então, se você tem o aplicativo da Caixa e tem interesse em solicitar o cartão de crédito, que inclusive não está cobrando no Idade, a hora é agora, tá? Entre no seu aplicativo, siga o passo a passo que eu te expliquei aqui, que com certeza pode dar tudo certo, ok? E a outra informação foi a respeito do PicPay, que ainda continua aprovando vários clientes que estão fazendo movimentação na sua conta. E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber, você já tem algum cartão de crédito da Caixa? Tem também o cartão de crédito PicPay? Deixa aqui nos comentários qual limite você tem disponível. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos, contas tradicionais e também contas digitais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!